Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e no episódio passado a gente tava saindo das wasps e agora é a continuação exatamente da onde a gente parou no episódio passado e agora eu tô indo pra Orc Fortress. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like porque me ajuda muito. E se você quiser conhecer um pouco aí da minha vida pessoal, eu criei um canal Adriandest e tá na descrição onde eu tô postando daily vlogs, beleza? Se quiser, dá uma conferidinha lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse episódio é ir lá pra Orc Fortress. Caso você não saiba o caminho, esse é o caminho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Vocês passam pelos Orc e depois a gente já chega em Orc Fortress. Lembrando que aqui em Orc Fortress a gente tem que caçar Stealth Ring porque as criaturas batem bastante e um level 30, que é o que a gente tá mais ou menos, não aguenta assim com tanta facilidade. Então leva o Stealth Ring que vai facilitar demais. O único Orc que enxerga o Invisível é o Orc Leader que você pode até ignorar ele porque vai ser um pouco complicado matar. Mas por que que a gente tá caçando o Orc Fortress? Aqui em Orc Fortress existe um Orc que é o Orc Xamã, que é esse daí, ele enxerga o Invisível, mas é tranquilinho, mata ele. E ele pode cair um item que é Shamanic Stealth, que é esse item aí que tá na minha backpack em verdinho ali, é o Shamanic Stealth. Ele vale mais ou menos de 4K a 5K e ele cai com bastante facilidade. E aqui em Orc Fortress tem muito Orc Xamã. Aos pouquinhos tu vai entendendo como é que são os respawns, qual é a melhor rotação. Essa era a primeira, segunda vez que eu tava vindo aqui, então eu não sabia exatamente onde é que tinha a maior quantidade de Orc Xamã. Então eu fiquei andando pra um lado e pro outro meio perdido, mas pros vídeos lá pra frente vocês vão ver que eu já tava fazendo uma rotação, já tava mostrando quanto que a gente conseguia matar de Orc Xamã por minuto pra otimizar. Mas nesse episódio era mais uma descoberta, tava ainda tentando entender o que que dava pra gente fazer, o que que não dava. Até esqueci de checar o Orc da backpack, então eu só realmente tava testando o meu char pra ver se tava dando dano, se tava matando com facilidade. Ver se cair a bastante Shamanic Stealth, ver se valia a pena, realmente vale muito a pena. É uma hunt muito boa, é isso que eu tava level 27, eu não tava matando as criaturas com tanta facilidade assim, mas recomendo demais essa hunt aí pra quem tá farmando APA. Fora que o XP aqui é muito bom também, aqui tu ganha um profit muito bom e o XP também é muito bom. Então automaticamente você upando, você fica mais forte, eu mata mais criatura e o profit só tende a aumentar. Mas eu acabei não ficando muito tempo, era mais pra fazer um teste pra ver como é que o meu char se comportava com os Orcs. E saindo de lá eu conseguia apenas 4 Shamanic Stealth, mas isso já fez a gente conseguir um profit bem interessante. E depois disso eu voltei lá pro DP, vendi tudo que eu tinha que vender, eu já tava com 320k mais ou menos, vendendo tudo eu ia ficar com um pouquinho mais. Beleza, vendi tudo que eu tinha que vender, então o que que eu decidi? Eu tava ficando sem Stealth Ring, decidi fazer um estoque de Stealth Ring, então eu comprei muitos pra gente completar pelo menos umas 2 BP, porque todas as criaturas, ou quase todas, a gente ia precisar de Stealth Ring. E como tava um valor ok, eu comprei bastante Stealth Ring enchendo 2 BPs. Depois então de reabastecer o Stealth Ring, eu já tava no outro dia, eu peguei a recompensa diária, e agora eu ia fazer aquela famosa rotação ali, de fazer o Hunting Horn, depois o Diapas, e depois ir pras Wasp. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz depois de sair do DP, foi tentar fazer o Hunting Horn, que eu tava tentando fazer todos os dias, porque caso a gente conseguisse ia ser, nossa, ia ser bom demais. Então eu vim aqui, entreguei a taskzinha, acabou que a gente conseguiu só os 500 GP de costume, é o mais normal de conseguir 500 GPzinho, depois disso eu fui lá pro Elfo, toquei a Lyra, falei Hi pra ele, e beleza, estamos quase completando aí o nosso Diapason, e depois disso eu dei uma passada lá na Zwasp, pra gente completar o bestiário o mais rápido possível. E já aproveitando pra explicar pra vocês, por que que eu tô usando o Fire Sword. Galera, eu fiz o teste com a Ivern Fang, com a Fire Sword, e eu percebi que a Fire Sword, mesmo eu não estando no level 30 ainda, ela dava mais dano do que a Ivern Fang. E também por ela ter dano de fogo, e as criaturas que a gente caçava tinham fraqueza a fogo, ela se tornava melhor até usar antes do level 30 no nosso personagem. Então beleza, terminei a rotação nas Wasps, na volta eu passei lá na Amazon Camp, matei mais algumas Amazons, e a gente pegou também o nosso level 28, a gente já tava level 28, eu acabei não ficando muito nas Amazons, eu fiquei pouquíssimo tempo, só fiz lá uma rotação bem rápida e voltei pro DP. Voltando pro DP, eu desloguei e voltei no outro dia, peguei a recompensa diária, fiz todo aquele negócio de novo, Hunting Onion, fui lá, peguei, fui no Elf, pá, fiz tudo igualzinho. Então essa parte eu vou cortar do vídeo pra não ficar repetitivo, porque foi exatamente o que eu acabei de mostrar, então eu só vou cortar essa parte e vou mostrar eu voltando já pra Venori. Então beleza, fiz tudo isso que eu falei pra vocês, tava voltando pra Venori, e eu passei por um White Jiri, então eu falei, mano, eu vou dar mais uma treinada, porque lá nos Orcs não foi tão fácil assim, Gullum Wolf também não tava tão fácil, e a gente precisava deixar essa hunt mais fácil pra gente matar as criaturas com bastante facilidade, rotacionar mais rápido, então eu falei, mano, vou treinar mais com White Jir. Matei alguns White Jir, acabou que tava difícil de vir o Ranged White Jir, e nessa tentativa então a gente conseguiu, e eu vou decidir deixar o Char treinando algum tempo. Acabei passando ali pra ver se tinha algum Gullum Wolf, porque caso tivesse valia a pena a gente ficar nos Gullum Wolf, acabou que não tava, tava tendo só o Wolf, então eu lurei algumas criaturas e fiquei treinando com White Jir há algum tempo. Eu não vou mostrar treinando com White Jir, porque vocês já sabem como é que funciona, eu já expliquei no canal algumas vezes, mas enfim, fiquei treinando com White Jir até o skill que eu conseguisse o mais alto possível. Então eu fiquei treinando aqui, o skill que eu consegui foi quase 56, eu saí dos 53 pra quase 56, então pra mim valeu bastante a pena. E no outro dia, então pegamos recompensa diária, padrãozinho, peguei mana, e já que eu tava aqui em Abedendral, eu decidi o que? Eu decidi terminar o bestiário de Wasp, faltava muito, muitas poucas Wasps, então eu vim aqui na Wasp e fiquei caçando elas até a gente terminar o bestiário. E nesse momento então a gente termina as 250 Wasps, pra gente não precisar mais se preocupar em vir aqui, porque essa hunt não é boa em XP, não é boa pra Profit, e ela, tu até consegue um Profit, mas ela não é tipo boa pra Profit, pra te realmente farmar a PA aqui, eu não acho tão boa, mas é claro que depende também do valor que tá a Honeycomb, às vezes tá 5k, daí vale a pena, mas nesse momento não valia a pena. Então só terminei o bestiário e meti o pé, vocês podem ver quanto é que a gente tava, 320k a gente tava no nosso banco. Aproveitei pra dar uma olhada pra ver quanto tava valendo o TC, porque o TC tava aumentando, então tava ficando mais difícil a gente farmar a nossa PA, e agora aí vai uma partecinha especial, uma partecinha diferente, que eu gravei em live, exatamente, eu fiz um teste em live, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que foi aí essa parte em live. Eu botei mais memória no meu PC, espero que agora meu computador aguente jogar e gravar tibia sem travar. Que é PA, é Premium Account pra jogar tibia, vamos dizer, o modo geral assim, é o tibia pago. Então foi mais ou menos isso, eu vou postar mais uma parte da live, mas só que eu não consigo postar muita parte da live por causa da música que acaba dando copyright. Mas nessa parte aqui durante a live eu tava fazendo Hunting On, eu matei algumas criaturas. Cara, foi bem divertido, na verdade. Olha o Hunting On, Hunting On, Hunting On, dale! Ai, que endgp. Quase, mano, eu senti, eu senti que foi muito quase. Mano, eu tenho Prime, tá ligado? Se liga, Prime. Eu tenho Prime. Sabe o que eu pensei, mano? Eu desassinar o Prime nessa conta, assinar o Prime em outra conta e dar um sub pra mim mesmo. Tipo, Full Stonks, tá ligado? Então é isso, depois disso eu vim nas Amazons pra gente tentar aí terminar o bestiário das Amazons. E eu quero deixar uma pergunta pra vocês, o que é que vocês acham de eu gravar essa série em live? Nessa mesma pegada. Se vocês acharem legal a ideia, tipo, é óbvio que eu não vou gravar todos os episódios em live, mas tipo, todo domingo ou todo sábado eu vou fazer uma live farmando a PA do zero. Caso vocês achem legal, comenta aí, comenta o dia que vocês podem, o horário. Pode comentar, fazer essa interação comigo pra eu saber melhor, beleza? Então eu fiquei aqui nas Amazons até a gente finalmente terminar o bestiário de Amazons e também terminar o bestiário de Valkyrie. Então eu fiquei aqui bastante tempo, a gente terminou o bestiário de Amazon, terminou o bestiário de Valkyrie, enfim, mais um objetivo concluído. Então essa hunt também a gente vai excluir, porque Protective Charm não é a melhor forma de farm a PA. Então essa hunt aqui a gente já tava no limite, não aguentava mais matar a Amazons e Valkyrie. E voltei lá pro DP, porque agora eu vou mostrar uma estratégia que pode funcionar no seu mundo. Como vai ser essa estratégia pra gente farmar a PA Free usando o Market agora? Eu decidi dar uma olhada na Fircone e quanto valia a Golden Fircone também, que a gente conseguia fazer através de Gold Ingot e Fircone usando os dois. E eu vi que talvez, se a gente desse sorte, a gente conseguia lucro. O valor da Golden Fircone não tava tão alto assim, mas eu falei, mano, eu vou testar, velho. Eu acho que dá certo, porque tem um vídeo no meu canal que eu uso 100 Golden Ingot e a gente conseguiu um Profit aí de 200k, 300k, não lembro quanto foi exatamente. Mas isso a gente consegue fazer free account. Então eu falei, mano, vou fazer esse teste, apesar da Golden Fircone tá valendo menos do que deveria. Vamos lá fazer. Então eu fui pra BDN pra gente trocar os Golden Ingot. Já passei no Elf pra gente pegar o nosso Diapason. Ainda faltava um pouquinho pra gente pegar o Diapason, mas eu já aproveitei e passei por aqui. E fui pra Abedentor no Cyclops pra gente derreter os Golden Ingot pra gente usar nas Fircone. E a gente talvez conseguir aí Golden Fircone. Lembrando que eu paguei por cada Golden Ingot, eu paguei 5k mais ou menos, eu comprei 8k. E a Fircone eu paguei 50k, 70k, foi bem baratinho. Então eu vim aqui no Cyclops, caso você não saiba como fazer essa troca, é só falar High, Melt, Yes. Tem um vídeo meu trocando aí os Golden Ingot, dá uma olhadinha no canal, tem que explicando tudo certinho, como é que funciona. É bem legal, vocês vão ver o Profit também, que dá pra fazer. Então eu fui tentar com 8k. A gente precisava conseguir converter esses 8 em 2 pra gente pelo menos sair no 0x0. Então eu usei 1, 2, 3, não tava dando, não tava dando. E no último eu acabei conseguindo fazer 1 Golden Fircone. Resumindo, a gente saiu 20k no prejuízo, porque a Golden Fircone no meu mundo tá valendo 20k. E o valor ideal pra vocês fazerem essa tática é 30k pelo menos, tá? Então eu acabei me arriscando muito e saindo 20k no prejuízo. Acontece, tranquilo, só vamos continuar a série aí, menos 20k. Então a gente tava com 330k mais ou menos. Então é isso aí pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Uma dica aí que eu achei bem interessante e da live também. Eu quero que vocês comentem aí sobre a live, caso vocês achem a ideia legal. Então a gente saiu com no balance aí mais ou menos 330k. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal. Cogite virar membro também, que isso me ajuda demais. E valeu!